MÚSICA 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 Bastou tanto da árvore, Yggdrasil. A figura desta criatura majestosa dá asas ao meu coração. Vou seguir no mesmo espírito. MÚSICA MÚSICA E eis Duner, o ignorante. Já comeu sua porção de folhas verdes da Yggdrasil? MÚSICA Pode trocar seu braseiro. DÁ URGLE MÚSICA 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 Durator, também. Algum desastre assolou a árvore da vida? Ou é uma simples reunião do rebanho sagrado? Até Dvalin despertou do seu sono próspero. Essa corrida foi motivada por alegria ou medo? E por fim, Eikdjirnir. De cujos chifres correm os reis Sid e Vid. Então esse era o propósito por trás da pressa. Uma oferenda a quem deles cuida. Agradeço, novos circos. Vou fazer bom uso deste presente e proteger vocês quando necessário. Eikdjirnir. Eikdjirnir. Eikdjirnir.